Nos confins de Belém, o cemitério Santa Isabel carrega não apenas os restos mortais de seus habitantes, mas também a lenda sinistra da sombra do capelão. Este capelão, uma figura eclesiástica do século XIX, é conhecido por suas atividades obscuras e por assombrar as noites escuras deste cemitério. Reza a lenda que o capelão, inedado em escândalos e pecados inconfessáveis, foi condenado à escuridão eterna, vagando entre os túmulos. Muitos relatam ter visto sua sombra sinistra em momentos de solidão, murmurando preces distorcidas e emitindo uma presença maligna. Acredita-se que ele busca redenção, mas seu passado sombrio o impede de encontrar a paz. O cemitério Santa Isabel permanece como um lugar onde o sagrado e o profano se entrelaçam. A sombra do capelão serve como lembrete de que, mesmo na morte, os pecados não perdoados podem assombrar eternamente. A história do cemitério Santa Isabel é uma tapeçaria de arrependimento e condenação, testemunhando os eventos sombrios que marcaram seus corredores.